Eu conto bastante para a galera que faz essas perguntas para a gente. O cara fala, ah, tal empresa é boa. Eu falo, meu, se ela cair 70% do dia para a noite, o que você vai achar dela? Aí a pessoa, peraí. Não, eu vou comprar mais, porque... Cog, né? É, a gente não compra Cog, não, mas é exatamente isso. Mas você sabe que empresas boas também caem 70%. A Apple, você gosta muito do mercado americano? O que aconteceu quando o Steve Jobs morreu? A Apple veio abaixo, não veio? Se eu não me engano, caiu 50%. Não, e até nesse período mesmo, porque a gente está passando por uma onda de que as techs estão sendo... As big techs estão passando. Por causa da inflação, as empresas de tech estão apanhando para caramba. Então você pega a Netflix, você pega a Apple, você pega o próprio Google. Todas essas empresas explicaram, né? Sim, sim. Estão passando por momentos bem difíceis, né? Mas aí que está, né? Tipo assim, você viu a Apple, uma puta de uma empresa boa, o Steve Jobs morreu, caiu 60%. Eu acho que foi 60% na época. Cara, qual que é o fundamento? Quer dizer que o cara que fundou morreu, beleza, a empresa não existe mais? Qual que é o fundamento disso? Mesmo o Banco do Brasil, os bancões aqui no Brasil, pô, bateu a pandemia. Tudo bem, vai, você tem a parte de provisões lá, pode fazer algum sentido cair. Mas você vê que historicamente, assim, essas empresas sempre navegaram no mar muito tranquilo, né? Porque não tem... Por mais que tenha concorrência, não tem concorrência, né? As empresas, os bancos têm 84% do crédito nacional. Eles ficaram muito gigantesco, too big to fail, que a gente fala, né? Você tem o Bank of America, talvez, por causa disso também. Se consolidaram tanto que eles têm um mercado gigante. Aí você fala, ah, mas tem os digitais. Eles são digitais também. Você tem o IT, o IT, o IT. É que nem falaram, né? Tipo, ah, os bancos digitais vão engolir os bancões, tipo... Imagina, imagina, não. Os caras têm um conhecimento de mercado que ninguém mais tem, assim. Tem dados. E crédito é um negócio difícil de dar, gente. Não é um negócio tipo, ah, vou sair dando crédito. Não é assim, crédito. Eles conseguem fazer, revirar a vida da pessoa, assim, de cabeça pra baixo, pra analisar se aquela pessoa é boa pagadora ou não. Imagina que a empresa que tem 100 anos de dados. Pois é, aí você compara com... Assim, nenhum, assim, não falando mal dos bancos digitais. Eu quero que eles prosperem pra caramba. Quanto mais prosperarem, mais emprego vão gerar, melhor vai ficar o Brasil. Tá ótimo. E existe, eu acho, um lugar pra eles. Só que eles estão competindo, assim, é um desafio ferrenho. Eles estão querendo dar porrada nos bancões, nas instituições que têm credibilidade. Porque a banca não é só, porra, um jeitinho fácil de você fazer um... É confiança, né? É confiança. Aí você tem Bradesco, Itaú, Santander. Santander ainda entrando relativamente, de forma recente, no Brasil. Mas, pô, Santander, Caixa, Banco do Brasil. Aí vem um banco digital lá e vai querer peitar. Não dá pra peitar de uma hora pra outra. Talvez eles criem outros artifícios pra peitar de uma outra forma que a gente não tá vendo. Porque os bancões também já viram esse movimento. Eu posso dizer com total segurança que Itaú foi o primeiro banco digital. Ele foi o primeiro banco digital. Ele, quando, em 2005, eu lembro que eu comprei a ação da Itaúsa de tanto que eu gostava do Itaú. Eu não tinha que ir no banco em 2005, quase, que eu não tinha que ir no banco. Tinha que ir bem mais do que hoje, por exemplo. Hoje não se vai no banco, né? De jeito nenhum. Mas, em 2005, você nem ia quase no banco, porque você já tinha um site lá perfeitinho, já funcionando e tal. Já era digital. O entendimento deles é muito bom. Eu acho que entra muito na jogada de marketing, né? Também. De criar nomes novos pra coisas antigas. Então, tipo... Não, não tirei. Isso que você falou é profundo e tem razão, cara. Você tem razão. Mas, assim, aí que tá. Você pega essas... O Banco do Brasil existe desde Dom Pedro, cara. Tem 200 e que cacetada há anos. CNPJ 00001. Mil contra traço 01. É muito interessante. Beleza, pode quebrar. Pode quebrar, claro. O teu risco é que ele quebre, mas... Pelo amor de Deus, né? Vai levar junto o Brasil. Vai levar junto. Se ele quebrar, muita coisa vai quebrar. Muita coisa vai quebrar. Talvez não vai adiantar você nem ter casas ele quebrar, porque vamos estar num cenário apocalíptico. E, assim, essas empresas também caem 50%. Também caem 60%. E você tem uma mega oportunidade de comprar mais. Só que tem que ter estômago. Tem que ter aquele negócio que eu falei no começo. Tem que ter... Cara, uma atitude, um espírito empreendedor para entender que você está fazendo parte de um projeto, que você tem número de ações como objetivo, para que você siga isso. Então, essas horas que acontecem essas crises, cara, elas podem até fazer com que você fique com medo. Mas se você tiver o objetivo estipulado em números de ações e tudo mais, você não vai olhar para outra coisa a não ser comprar essas ações para ficar cada vez mais perto das suas metas. A pior coisa do mundo é você ter um mercado em alta. É você ter todas as ações subindo, tudo subindo, tudo céu de brigadeiro. É a pior coisa do mundo. Acho que até lateralizado também é... É, se for lateralizado para baixo, legal. Você vai comprando. Você vai comprando. Quando eu falo que alugo minhas ações, o pessoal fica... Pô, você aluga as suas ações, mas aí você estimula o preço a ficar embaixo. Eu falo, claro, é tudo o que eu quero é que ele fique embaixo. Quando você vai comprar, é muito mais fácil. Né? É muito mais fácil. As melhores compras que eu fiz na minha vida foi fazendo conta de padaria, cara. Meu, essa empresa paga X, caiu pela metade, apaga esse X há tantos anos, compra. Não precisa de muita análise. Nossa, sei lá, você não precisa ser um mestre. Não é nenhuma ciência de foguete. Você saber explicar o que o negócio faz. É a primeira premissa para você fazer. Com o que o banco ganha dinheiro? Pô, em uma palavra, empréstimo. Acabou. Ele ganha emprestando. Empresa dinheiro e ganha juros. Como é que a empresa de energia ganha dinheiro? Já é um pouquinho mais complexo, mas você consegue entender. O setor de energia é isso que eu falei, não foge disso. Setor de seguro. Setor de seguro. Esse é o mais legal de explicar, porque você paga para ter o seguro, mas você reza para não usar. Já percebeu? Você fala, bom, eu vou ter seguro de vida. Pelo amor de Deus, me livre. Tomara que eu não use nunca. As seguradoras vendem put no mundo real. Totalmente. É exatamente isso. Bateu um ano lá, inspira, já é. Exatamente. Tudo deu exercício. Beleza. Cara, você vai lá, tem o seguro do carro. Você faz e reza para Deus para não usar. E se acontecer algum sinistro, você reza para não precisar usar para pagar por fora. Cara, é um negócio espetacular. Subpenetrado para caramba no Brasil ainda. Então, assim, você tem, pega a Telecom também, que é um setor que é altamente um monopólio gigante. E antigasso. Claro, você tem algumas exceções. Você tem uma Oi que foi mal administrada por muitos anos. Você tem também, tem a própria IRB, né? O IRB que está no setor de resseguros. Esse é o setor mais difícil de explicar. Eu ainda, pessoalmente, estou tentando entender. E a Oi está saindo agora, por agora. Saiu da IRB. Ela saiu? Saiu, está saindo. É, saiu, saiu. Saiu da IRB. Mas, assim, ainda assim, é uma empresa que eu duvido um pouco que quebre, sabe? Porque agora, principalmente, que saiu da IRB. Mas você tem muito empregado lá. E a infraestrutura dela é absurda, né? Total, total. Então, você fala, meu, eu nunca duvido de nenhuma empresa. Eu acho que é mais fácil, talvez, uma outra empresa tomar, né? Pode ser. É, o que estavam especulando é que a Tinha, claro, ia comprar a Oi. Mas por causa da infraestrutura de fibra ótica, né? Que é a maior do Brasil. Sim, sim. Então, assim, até empresas que estão passando por dificuldades, você não pode duvidar a própria Eternite. Ela deu a volta por cima. A Unipar. A Unipar, ela fez investimentos que não foram tão bons assim. De 2004 a 2012, ela comprou uma empresa de paz eólica, chamada Taxis, que não foi um investimento tão saudável para ela. Ela ficou de 2004 a 2012, não. 2004 a 2015. Cara, pagando dividendos baixíssimos. Assim, todo mundo duvidava dela, da capacidade dela de gerar proventos para os seus acionistas. Aí, eles viram que esse investimento não foi tão bom. A dívida foi acabando, né? Aí, eles simplesmente saíram e agora começou a gerar um baita de um lucro. E a Unipar agora é espetacular. Mas ninguém tem, ninguém gosta de Unipar de 2004 a 2015. Você pode pegar, não tinha uma pessoa que falava, nossa, Unipar é maravilhosa. Que empresa boa, que empresa boa. Hoje, aí que tal? Quando vale 100 reais a empresa, é maravilhosa. Quando vale 40 centavos, ninguém gosta. A Oi pode ser um caso. Eu não tenho Oi na carteira, mas assim, e eu não recomendo que ninguém comece comprando Oi, não pelo fato da empresa ser boa ou ser ruim. Pelo fato de que na Bolsa de Valores, é mais saudável, psicologicamente falando, você começar com empresas que já são assim, bem... Já são sólidas. Exatamente, já são sólidas, já pagam dividendos há muito tempo, porque você já vai começar tendo um psicológico adequado, você já vai ficar recebendo dividendos, é muito tranquilo esse recebimento. Sim. Agora, o cara quer a porrada, né? Isso que é difícil segurar. O cara quer saber qual que é a nova Magalu, se fosse 2018 aí, aquela... É, e assim, eu acho que não tem problema, né? Desde que você tenha uma convicção da sua tese. Total. Por exemplo, pô, eu acho importante, mas é óbvio que você tem que estudar, que você tenha essas empresas de turnaround na carteira, mas que seja uma parcela pequena do seu capital, sei lá, 3%, 2%, porque é a parte da sua carteira que vai ter opcionalidade, né? Sim, total. Então, se você pega uma empresa dessa, que sai de uma recuperação judicial, que tipo dá... Bom, meus amigos, vamos ver aqui então, no AGF+, na plataforma de investimentos, como é que está o top 10 aí de dividendos projetados, tá? Para o ano de 2023. Isso aqui, como vocês vão ver, é uma projeção, tá? Não há qualquer garantia de que seja isso. Mas eu já adianto que, pela minha experiência aí, utilizando a plataforma já há 3 anos, eles sempre ficam muito perto aí, né? Dessa projeção aí que eles colocam, né? Seja para mais ou para menos, então sempre fica muito perto. Então, vamos lá para o top 10 atualizadíssimo, na décima colocação, a gente vai encontrar aí a ação preferencial de Taesa, tá? Com um dividendo projetado de 9,47% nessa cotação atual, tá? Então, esse projetativo, tá? É sempre por essa cotação atual do dia. Ou seja, se tu comprar ali uma ação de Taesa preferencial, a projeção é que tu receba aí no ano 9,47% de dividendo. E conforme essa cotação cai, esse projetivo aumenta. Se a cotação aumentar, o projetivo diminui, né? Então, por isso, a importância de estar sempre pagando o mais barato possível pela ação, tá? Na nona colocação, a gente vai encontrar a ação ordinária de Taesa, tá? Com um dividendo de 9,49%. Olha que interessante. Elas pagam aí, o preferencial e a ordinária, a mesma quantidade de dividendo por ação. Então, basta aí estar comprando a que estiver mais barata. E uma coisa muito interessante que a plataforma nos traz também é o mapa do dividendo inteligente, que é quando a ação costuma anunciar e pagar dividendos. Olha só a frequência excelente de Taesa. Mas vamos continuando aqui. Na oitava colocação, a gente vai encontrar a ação unite de Taesa, né? Com 9,50%. Então, a gente pode ver aí que hoje a que mais vale a pena comprar, pouquinha coisa, né? Mas vale mais a pena comprar a Taia 11, que está aí 9,50%. Está numa boa cotação. Mas eu considero aí que um bom preço para estar entrando é ali a partir dos R$32,00, tá? Inclusive, temos uma ordem aberta a partir deste preço. Mas já é uma boa, um bom preço. Na sétima colocação, é G13, em G Brasil, com 9,68%. Há um preço teto de R$63,00, tá? Esse preço teto aqui que eles colocam é para garantir o mínimo de 6% ao ano de dividendos, que é o que a plataforma aqui nos coloca sempre para buscar, tá? É o que a filosofia do AGF faz a gente buscar. Então, em G na sexta, sétima colocação, na sexta temos o Banrisul, com 9,88% e um preço teto de R$16,00. Na quinta, entrando no top 5, CPFL e Energia, já 10,34, né? Então, já dois dígitos de dividendo projetado para o ano. Há um preço teto de R$52,31. No quarta colocação, uma empresa que eu não conheço, mas está com um dividendo aí de R$11,49, para quem fizer, quem ficar aí, né? Quem quiser fazer o estudo da ação, IOSP Mastikon, com uma cotação de R$11,14, você garante aí R$11,5% a um preço teto de R$21,33. No top 3, a Qualicorp, que é uma ação que eu não gosto, tá? Eu tenho meus motivos aí. Acredito que ela é má administrada, mas ela está aí com um dividendo projetado para o ano de quase 12%. Preço teto de R$9,16. Na segunda colocação, a Leve 3, Metais, uma empresa de commodities, que eu acho boa. Já a Liquid Dendil de 12%. E, finalmente, a Campeã, ela, né? Banco do Brasil, com 12,39%. Nessa cotação de 40,11, você pode pagar R$82,00 para garantir o mínimo de 6%. Eu, particularmente, compro o Banco do Brasil quando está a menos de R$35,00. Apesar de ser uma cotação ainda boa, como vocês podem ver, eu considero que esse é um preço caro, dá para pagar mais barato. Então, a partir dos R$35,00, a gente está comprando. Essa aqui é uma das melhores ações pagadoras de dividendos da nossa vida. E aí E aí E aí E aí E aí